O Colégio Nota 10 tem a preocupação de sempre orientar da melhor maneira seus alunos. Dessa vez foi realizada uma palestra sobre os malefícios das drogas com o juiz federal, doutor Odilon de Oliveira. Vamos conferir? As drogas têm sido uma preocupação cada vez mais presente nas famílias e são os jovens os principais alvos. Analisando isso, o Colégio Nota 10 demonstrou que não basta se importar apenas com o conhecimento, mas também investir em debates com temas polêmicos como esse. O juiz federal, doutor Odilon de Oliveira, foi o palestrante convidado para falar com os alunos sobre as drogas. Afinal, ficou nacionalmente conhecido por prender traficantes de drogas, arriscando sua própria vida. Para nós é uma honra ter aqui conosco hoje o doutor Odilon Oliveira, que é uma pessoa que vem, através do trabalho dele, fazendo uma coisa muito importante para a nossa população em geral. E para o nosso aluno é importante ele ouvir de uma pessoa que está no dia a dia, uma pessoa que dedica a sua vida ao trabalho de combater tudo o que ocorre de errado no nosso país. É uma pessoa muito representativa. Eu acho que é um sumato-grossense bastante empenhado nessa mudança. Então, o nosso aluno é um momento de contato com o doutor Odilon, que vai trabalhar esse assunto que é bastante presente nas famílias. Muito mais que às vezes as pessoas pensam. Muitas vezes as famílias não observam, não têm esse tempo de olhar o aluno. E como esse aluno passa muito mais tempo comigo, no caso, no Nota 10, nas escolas, é muito importante que as escolas façam esse tipo de evento, onde o aluno começa a escutar e a gente começa a perceber e a entender também essa situação. Então, para nós é muito importante esse tipo de evento. Doutor Odilon de Oliveira conversou sobre sua vasta experiência nesse mundo obscuro das drogas. E para ele, a iniciativa de discutir sobre o assunto é primordial. A questão das drogas tem que ser discutida amplamente no país, porque é uma questão muito complexa e que vem pegando o Brasil e a sociedade desprevenidos. Então, uma palestra como esta significa, digamos assim, uma aula de esclarecimento sobre as drogas, principalmente com relação ao uso de drogas, porque é uma palestra que se dirige mais à juventude. E a juventude tem necessidade de ter conhecimentos claros, sem nenhum tabu a respeito do uso de drogas. Quem quiser fazer como o Colégio Nota 10 e levar a realidade do mundo das drogas para os seus alunos, é só entrar em contato com a assessoria do doutor Odilon de Oliveira. Quer ter todo o conteúdo do Festas e Eventos TV? É muito fácil, é só baixar o aplicativo no seu telefone pelo App Store ou no Google Play. É muito fácil, meu jovem, você vai assistir na hora e quando quiser. É o Festas e Eventos TV junto com você. E a gente vai assistir na hora e quando quiser.